Olá, meus amigos da terceira série, boa tarde para vocês. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos começar a nossa outra unidade, não é? Do nosso material didático. Unit number 22, a página 22, ou melhor, a unidade 22. Travel and tourism, what's the purpose of your visit? Bom, geralmente as pessoas viajam por dois motivos, não é? Ou elas viajam para fazer negócios, não é? Viajam a trabalho, ou elas viajam para turismo, para lazer, não é? Para entretenimento pessoal. Of course, é muito melhor você viajar a turismo do que a trabalho, não é? Para que a gente possa começar, vocês vão responder no material didático de vocês, três perguntas para mim. Elas são, how often do you travel? Com que frequência você geralmente viaja, certo? What places have you visited? Quais países você tem, ou melhor, quais lugares você tem visitado, né? Não vou cobrar que vocês me digam países, obviamente. What is your favorite vacation destination? Bom, qual é o seu local favorito, o seu destino de férias favorito? Bom, ah, eu geralmente viajo para o Maranhão para ver minha família, eu geralmente viajo à praia, não é? Então vocês me darão essas informações aí do material didático de vocês, ok? E aí a gente começa o nosso material didático agora, já na página 18, na nossa página de número 18, que diz o seguinte. Bom, então se você gosta de conhecer, visitar novos lugares, conhecer novas pessoas, experimentar novas comidas, experienciar novas culturas, então você mais do que provavelmente gosta de viagens, ok? Nesta unidade, você vai ler sobre travel and tourism, ok? Viagem e turismo, e também vai aprender um pouco de vocabulário usado nessa indústria, ok? Na indústria do turismo. Bom, você também vai melhorar o seu inglês, ok? Aprendendo tag questions e adverbios conjuntivos. Nesta unidade que é ilustrada por fotos, artigos, diálogos, cartoons, posters, uma história pessoal, tá? E um cult, uma frase de efeito, não é? Falada por alguém bem conhecido. Buckle up and have fun, ok? Então faça o seu check-in, não é? E boa sorte. Ó, se divirta na verdade. Enfim, vamos começar com as nossas connections. Bom, vocês têm aqui três figuras, não é? E aí vocês vão pensar, pra mim, em algumas razões que vocês vão escrever nessas duas linhas. Por que geralmente as pessoas viajam, não é? Bom, então uma possível resposta que eu daria, se fosse uma pergunta feita pra mim, não é? Eu diria o seguinte. Não sei se a canetinha vai aparecer aí. Mas eu diria to have fun. To have fun. Eu viajo pra me divertir, não é? Então, para que as pessoas geralmente viajam, ok? Vocês vão me dar essas respostas. Serão várias respostas. Vocês podem me dar uma, duas ou até três respostas. Fica a critério de vocês. Algumas pessoas viajam pra tratamentos, não é? De saúde, por razões, motivos de saúde. Algumas pessoas viajam para... Trabalho, para lazer, não é? Para aventuras, enfim. Então, vocês vão me dar várias respostas aí. Porque várias suas possibilidades, não é? Pra essa pergunta. Na sequência, estudo, eles... Olha só. Nós vamos escutar agora um áudio. Onde vocês vão escutar quatro pessoas. É o seguinte, tá? Você vai escutar quatro pessoas sendo entrevistadas num aeroporto. Ok? Para onde eles estão indo e o que eles vão fazer. Qual é a proposta, não é? Qual é o motivo da viagem dessas pessoas. Ok? Então, vocês vão escutar pra mim esse áudio. E vocês vão completar. O João Paulo, o Fernando Nova, a Diana e a Regina. Ok? Essas pessoas aí, elas vão viajar. Tá legal? Então, a gente vai escutar o nosso áudio. E vocês vão completar pra mim, na parte de cima. O lugar pra onde eles vão. E na parte de baixo, o que eles estão indo fazer. Certo? Certo? E na parte de baixo, o que eles vão gravar? Tracto? E. Excuse me. Eu trabalho na agência de a vitoria, e eu estou fazendo um survey para saber por que as pessoas virem. Você pode me ajudar com a survey? Sim, claro. Tudo bem. Então, você pode me dizer onde você está indo? Lisboa, Portugal. Excelente! E qual é o objetivo da sua viação? Eu tenho família, Lisboa. Há um ano que eu ontem que eles virem. Você deve estar ansioso para ver eles. Obrigado por seu tempo e viajar seguros. Obrigado. Olha só, não é? Então, ele está indo para o lugar que os brasileiros gostam bastante, não é? E ele está indo para uma proposta relacionada à família dele. O que ele vai fazer? Quero essas respostas em inglês, viu, guys? Vamos para a letra B. E aí, você pode me ajudar um minuto para falar com você? Olha só, viram aí? Então, já temos as duas respostas. Eles estão indo a férias, não é? E ela disse o país para onde eles vão. Letra C agora. Olha que legal. Já temos a primeira resposta aqui do Fernando. Próxima resposta. Eles estão indo a negócios, não é? How do we say negócios in English? Let's go. Vocês vão escrever para mim. Sounds like a great job. Yeah, I can't complain. Well, I don't wish to keep you any longer. Thank you so much for your time and good luck. You're welcome and thanks. Let her D. Excuse me, ma'am. Oh, hello. Hello. I'm doing a survey about why people travel. Would you be interested in participating? Of course. Awesome. I couldn't help but notice that you have a lot of luggage. Are you going or coming back? Oh, I'm going to Europe for two weeks. That sounds great. Is it your first time? No. I've lost count of how many times I've been to Europe. Oh, I see. And what's the purpose of your travel? I go shopping in Europe. At least... Prontinho. Temos aqui a última resposta. Não é? Ela está indo para Europe. Ok? E ela vai fazer compras. Hum, rica. Viu? Então vocês vão me dar agora as respostas aí. E aí a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Bom. Question number three, já na página 19, na página 19. Olha só. Por quais razões você tem viajado? Você viaja ou tem viajado? Então vocês vão marcar para mim, tá? Todas essas possíveis respostas. Visitar família, amigos, negócios, para se divertir, para relaxar, para aprender um idioma. Ok? Ou então, por questão de saúde, para ir a um show, para conhecer alguém pessoalmente. Ok? Take a test, para fazer uma prova. To fulfill a dream, para realizar um sonho. Então vocês vão me dar essas respostas. Vocês vão marcar todas. E aqui no finalzinho tem other, não é? Com duas listas. Duas linhas. Vocês podem me dizer caso tenha alguma outra razão pela qual vocês já tenham viajado. Bom. Temos aqui três figuras, não é? E nós temos uma pequena curiosidade que é o de de novo. Bucket list é uma expressão usada para se referir a experiências ou conquistas que uma pessoa quer ter antes de morrer. Certo? Então a travel bucket list é utilizada para se referir a lugares as quais as pessoas gostariam de visitar durante a vida delas. Ok? Você já se organizou? Já organizou a sua travel bucket list? Ou seja, vocês já pensaram em quais lugares vocês gostariam de conhecer? Não é? Durante a vida de vocês? Bom, eu organizei, eu acredito, a minha bucket list quando eu tinha uns 22 anos. É, no meu segundo ano da faculdade eu comecei a pensar em lugares que eu gostaria de visitar depois que eu tivesse dinheiro para fazer isso. Tá bom? Então vocês podem me dar a bucket list de vocês também, sem problema nenhum daqui a pouco. Bom. E aí, nós vamos conhecer agora o nosso vocabulário sobre os means of transportation. Teacher, o que são means of transportation? Means of transportation, certo? São os meios de transporte. E aqui nós temos vários. Então a gente tem bus, que é o ônibus. Train, que é o trem. Boat, que é o barco. Motorcycle, motocicleta. Bicycle, bicicleta. Horse, que é um cavalo, né? Na realidade de vocês o cavalo é um meio de transporte também. Hot air, balão. É um balão de ar quente. Não é? Aqueles balões enormes. Geralmente lá na Turquia eles são muito usados. Yacht, não é? Que são os yachts, os barcos grandes e chiques. Airplane, que é o avião. Helicopter, é o helicóptero. Ferry boat, é a balsa, não é? Nós temos uma realidade aqui também que nos permite ter balsas. E temos ship, que são os navios. Certo? Bom. Quais desses meios de transporte você utiliza com frequência para viajar? Certo? Vocês vão marcar aí para mim? E aí marquem de maneira especial qual é o meio de transporte favorito de vocês. Ok? Depois vocês podem me dizer lá no nosso grupo do WhatsApp. Na sequência, vocês têm aqui várias palavras no quadrinho verde. kiosk, boarding pass, delays, overbooking, overbooked, ice, old, middle, window seat, baggage, claim, check-in, take-off, landing, carry-on, no-shows, connecting flight, boarding time, gate. Então são várias as palavras que vocês têm aqui. Essas palavras são relacionadas a um meio de transporte específico. Um meio de transporte que foi citado aqui nesse grupo de 12 meios de transportes aqui em cima. Certo? Vocês vão me dizer a qual meio de transporte, certo? A qual meio de transporte essas palavras estão relacionadas. Ok? E aí vocês vão me escrever para mim aqui em cima do quadrinho. A qual meio de transporte essas palavras fazem relação? Certo? E aí a gente vai para a nossa página 20 agora. Onde vocês vão escutar novamente o áudio, certo? Você vai escutar o áudio sobre OZ talking about the best trip of his life. Ele vai falar sobre a melhor viagem da vida dele. E aí, quais palavras daqui desse quadrinho verde, nosso exercício de número 2, ele vai citar? Então vocês vão escutar e vão escrever aqui para mim. Tá legal? Essas serão as atividades que vocês farão para hoje. Quais são as palavras que o OZ usou, tá? No listening, na fala dele. Ok? Ok. Ok. 15. A exciting trip I've ever taken was to Brasilia back in 2012. I'm American and I've always been fascinated by Brazilian culture, teaching Portuguese to Americans for 15 years. So, because of my efforts to spread the language and culture of Brazil, UNB, Universidade de Brasilia, invited me to an event where they would honor me. So, I did the invitation right away and on August 10th, I made my way to Detroit Airport, all of the accommodations had been made by the event organizers. So, I had to apply for a visa, which was pretty easy to get, after checking in at one of the airport kiosks, I learned that our flight was overbooked. That had never happened to me before. That had never happened to me before. Luckily, there were a couple of no-shows, so I didn't have to take a later flight. Apart from that little mishap, everything went just fine, no cancellations, no delays, and the service at the airport was great. The takeoff and the landing were pretty smooth, as smooth as they could have ever been. 7 a.m. on the dot, I was in Brazil. I was greeted by Professor Milton Braga. Picked up my luggage at the baggage claim and we headed for the hotel. And the visit overall were very comfortable. They treated me like a king. They would take me out to lunch and dinner. Amazing food, by the way. And the city? Well, let me just say, it lives up to its status as a World Heritage Site. Architecture and urban planning are fantastic. As for the event itself, it was surely the highlight of my trip. Talked about my job back in the USA, and they rewarded me with a silver plaque thanking me for my work. Emotional. Hard to believe that I was there for two weeks. The whole thing went by so fast. For me to stay longer and see more of the country. And I had to take a range of. Can't wait to go back, though. I know there is so much more left to be seen in Brazil. Yes. Very good. Very good. And then... The whole thing went to Brazil on the other day, in which year, when he was here, in which year. The whole thing came out here, in which years, in the audience. Okay, what did he go to the office? What did he go to the wall? Cool. How did he go to the wall? And then, who did he go to the world? Who did he go to the wall? Who did he go to the wall? Or who did he go to the wall? Então vocês escutam o áudio, certo? E aí vocês vão responder para mim essas informações e a gente já para aqui na questão de número 4, tá bom? Darei um pouquinho de trabalho para vocês hoje, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de realizar Tá legal, students? A gente já já se fala no nosso ambiente virtual See you as soon as possible Bye bye